A procura de jovens e adultos pela escola não se dá de forma simples. Em muitos casos, trata-se de uma decisão que envolve a família, emprego, condições de acesso e a distância entre casa e escola. A Nilza Inácia tem um objetivo, terminar os estudos e garantir um futuro melhor à família. O que fez realmente eu voltar para a escola, primeiramente, foi meu filho, que é adolescente, tem 16, já está muito atrasado. E eu também tive muito incentivo do meu ex-patrão. Ele foi essencial para eu voltar para a escola. Ele disse, nunca vá para a escola, não desista, continue. Aí eu tive a oportunidade de botar meu filho à noite, que eu já tinha parado, tive a oportunidade de botar ele. E aí foi a oportunidade para eu ingressar junto com ele. Aí eu passei e ele ficou concluindo ainda o sétimo ano. Aí eu vim para cá para o Caluzinha. Eu só tenho a agradecer os professores que eu tive, foram maravilhosos. Esse cenário da educação de jovens e adultos poderá ser transformado na medida em que a escola investir no acolhimento desses educandos. A unidade escolar Caluzinha Freire, localizada na Zona Leste de Terezina, foi uma das escolas a receber o projeto Educação para a Cidadania. Desenvolvido com emenda parlamentar da deputada estadual Flora Isabel do PT. Esse projeto é de grande valia, sobretudo no sentido de estimular os alunos. E esse público-alvo que nós temos aqui, alunos das turmas EJA, são alunos que passam um dia trabalhando, já chegam aqui cansados. E o grande problema que a gente, como professor, enfrenta é exatamente essa falta de ânimo, essa falta de estímulo dos alunos, o que torna as aulas um tanto quanto monótonas. E eu acho que esse tipo de atividade vem exatamente para isso, para melhorar o ânimo desses alunos, para estimular mais esses alunos. Eu acho bom para os meus alunos aqui, porque ele trabalha o dia todo, ele chega aqui cansado. Hoje ele está tendo aula diferente, hoje ele está tendo informação diferente, hoje ele está ouvindo música, ele está falando aqui e agora. A questão do emprego, hoje em dia a maioria desses meninos já trabalham no trabalho informal, no trabalho que não gosta. E talvez o ensino, a educação para ele é que vai fazer a diferença. Os alunos serão orientados sobre mercado de trabalho e suas influências. E também sobre a importância da qualidade de vida e saúde. Na abertura, os alunos assistiram a palestras, participaram de dinâmicas, dentre outras atividades. Esse curso é que vai preparar o aluno, deixar ele mais preparado para participar do mercado de trabalho. Hoje, às vezes, o problema não é desemprego, às vezes o problema é oferta de emprego e não tem a mão de obra qualificada, preparada para assumir aquela responsabilidade.